4 acordos operação dizes-me os acordos lá 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 ins 가지 S e ni 1,2,3,4 operação não faça-se isso ao teu irmão operação não faça-se isso ao teu irmão Meu, 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 faço o meu Meu, meu, faço o meu E faço o meu E faço o meu E faço o meu Um abração Para derramar o cão Um abração Para fazer essa perna animal Não tenho medo das detenção Para mim chega Não Chega Não Chega Não Não tenho medo não Bom bração Lá 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 Teu irmão Olá Bom bração Não passa assim só teu irmão Fodelo não Mas depois você vai Com o espalhão! Com o espalhão! Eu não Eu não vou Fodelo não Pobre jão Mete coca nesse narinhão Pobre jão Mete coca nesse narinhão Olhe só depois do empadão Olhe só depois do empadão Oração Tu dizes que sim, mas é não Oração Tens uma conta Nescaima É verdade a conta Mas tantos animais não Eu não vos Fodelo não Não quero saber disso Mas como é que não Fodelo não Fodelo não É verdade Obrigado.